E o ano já começa com vida nova chegando também A nossa equipe foi conferir um dos primeiros marezinhos da ilha que nasceu em 2020 Olha só Enquanto alguns estavam comemorando a virada do ano Outros estavam chegando por aqui Carlos Benjamin tem poucas horas de vida O filho da Karen veio ao mundo na madrugada de hoje Até foi uma surpresa quando eu tive ele Porque as enfermeiras falaram que ele era o primeiro, né? Eu não imaginava que ele seria o primeiro Mas graças a Deus veio, veio com saúde A mamãe é só alegria pela chegada do pequeno O ano começou especial pra ti Começou, graças a Deus E que continue assim Mas tem gente que não gostou tanto assim de nascer no dia 1º de janeiro É o caso do advogado Alexandre Que nunca comemorou um aniversário, por exemplo Numa sala de aula com outros alunos Doía, né? É, não, doía porque você via todos comemorando praticamente, né? Quase ninguém na mesma situação que eu E eu jamais, não tinha como, né? Era impossível porque era uma coisa que era imutável Então acabava que eu tinha que só ficar chupando o dedo mesmo durante o ano inteiro No aniversário, outro problema Por ser muito próximo do Natal Acabava ganhando apenas um presente Em tese, um pouco melhor Na situação, na verdade, era um só, né? E aí era sempre meio que junto, assim Porque já passava cinco dias de diferença Então não tinha muito motivo pra dar dois, assim E mesmo depois de grande Ainda enfrenta, digamos, problemas com a data Dificilmente consegue reunir todo mundo Para uma festa de aniversário Difícil, o pessoal também não quer sair de casa Pra vir até tal lugar Por causa do trânsito E porque tem, talvez, tem outros compromissos também E aí quer encontrar a mãe, o pai, enfim Cada um tem o seu compromisso E aí você fica mais isolado Não tem, assim, é dia primeiro É um dia meio que morto Mas apesar de todas essas dificuldades Ele celebra sempre mais um ano que viveu Isso aí é o que a gente sempre quer Chegar o ano novo com saúde, né? E firme e forte pra enfrentar mais um ano aí